Esse aqui baixamos para R$ 1.000,00, é o 2DS do Pokémon, e aqui tem um Pocket Go, R$ 350,00, pede no zap que você quer. Agora vamos para consoles. Consoles, chat, a gente vai começar com o Play 5 hoje, vamos começar diferente. Beleza? Olha, Play 5, Play 5 com Sonic na memória, controle do Play 4, R$ 420,00. R$ 420,00. Agora, se você quiser controle Black original DualSense, que é dois botões, você aperta um e não sente nada, aí você aperta o outro também, não? É o outro por o dedo. É para calejar, meu nome. R$ 450,00. Também com Sonic no SSD. Beleza? Aí vai os caras lá no perfil do Jeffinho, por que ele vem de Play 5 e chama Master System de Play 5? Porque a geração atual é isso, porra. Não sabe nada, não sabe nada. Vamos lá. Achei que seria o olho no dedo. Super Nintendo. Controle original, fonte paralela, jogo pirata bosta. R$ 450,00, por falta de um tem dois. Aproveita que amanhã eles desaparecem. Eu não deixei nem o Chira responder o WhatsApp que tinha gente pedindo. Play 1 bloqueado japonês, R$ 800,00. Play 1 bloqueado japonês sem jogo, R$ 800,00. Está com o controlinho original. Gabriel, esse Play 1 bloqueado japonês que todo mundo vai achar caro, está com PSIO aqui os jogos. Estourou o leque. É isso. Só o PSIO aí é R$ 600,00. Parabéns, irmão. PC em Guine, Core Graphics. Core Graphics já com Everdrive. De R$ 1.600,00 vou fazer R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. 64 japonês, que fala outra língua, diferente da nossa. Estou girando. R$ 550,00. R$ 100,00. Muito bicho. Vai com o Mario 64 japonês. Reginaldo. Ó. Mario 64 japonês. No verso. Star Fox, Diddy Kong Race e Wave Racer. Esse kit vem quatro jogos já, irmão. Beleza? R$ 550,00. É isso. Saturnão. Saturnão. R$ 850,00. É um Saturno Japa. Botão ovalado. É aquele cinzão lá, ó. Tem um joguinho aqui de Tetris. R$ 850,00. Play 2 desbloqueado. Play 2 desbloqueado. R$ 450,00. Esse é o Slim. Play 2 desbloqueado. R$ 450,00. Tem o FET. Play 2 FET. Também desbloqueado. R$ 580,00. Ó. Nunca antes mostrado aqui na loja. Olha esse Play 2, chat. Ele é edição especial do Hashed Clank. Ele é japonês bloqueado. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Ó. Diego Bonfim, que escreveu aqui meu PS2, tem que confirmar. Ele falou antes do preço. Confirma, então? Estava assim, confirmado. Escreve aí. Confirma o Play 2. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Mano, chiboca. Normalzinho, ó. 4 GB aqui, bloqueado. Precisa usar na internet. Não, é desbloqueado. Desbloqueado. R$ 670,00. Já coloquei dois jogos aqui, ó. R$ 670,00. Chibocão suave. Não vai internet nele.